E agora? Vamos seguir a viagem. Vermelha a vida. Vermelha a vida. Eu publiquei uma foto uns dias atrás no meu Instagram de um café da manhã que era um chá e um croissant, que ele chamou de meia lua. Aí eu coloquei, né? Nada como conversar com um café da manhã reforçado. E as pessoas não entenderam que era uma ironia, porque eu também falhei e não publiquei a foto do café da manhã. Um café da manhã era só artigo, tá? E eu não fico espantado porque é normal ir em hotéis pela América do Sul, até pelo mundo mesmo, você ter dois tipos básicos de café da manhã. O continental e o americano. O continental, ele vai te oferecer ou café, ou chá, ou leite, nada mais, tá? E assim, uma empanada, um croissant, uma torrada com manteiga e mais nada. Isso é o café da manhã continental. O americano é isso, mas ovos mexidos, ovos revortos, tá? São esses dois tipos de café da manhã que geralmente você encontra em hotel. É óbvio que o produto é mais caro você pagar no hotel, mais diverso será o seu café da manhã. Mas igual ao Brasil, meu amigão, não existe. Aproveite quando você estiver fazendo turismo no Brasil, pra comer o café da manhã brasileiro, porque é top, cara. Aquelas frutalhadas todas, um monte de tipo de pão, de bolo, de recheios, enfim. É muito, muito rico o café da manhã brasileiro. Aqui, é isso aqui, ó. Um croissantzinho, entre queijãozinho e um suquinho de lareja. Eu ia tomar um chazinho, mas a água tá pra morna pra baixo, pra não tá quente. Café fora do Brasil não existe. O que eles chamam de café não é café, é qualquer outra coisa, menos café. Então, pra quem é, tá bom. Sobe aí, gata. Boa nessa. Tava um céu estrelado, bonito, de noite. E agora nublou. Não temos previsão de chuva, mas temos previsão de friaca. Hoje, perigo é a gente pegar uns 2 graus positivos na estrada. Um caça usado aqui na Guerra das Malvinas. Guerra das Malvinas aqui foi base aérea da Guerra das Malvinas. Vou falar pra você que eu acho que foi um dos episódios mais tristes da Argentina. Sem desmerecer a ditadura que aqui foi muito severa. Aqui o negócio foi punk. Bem fascismo a ditadura daqui. Oi! É a segunda vez que eu caio nesse buraco. É que eu fico vendo o aviãozinho. Não, não. É um avião? Sim, senhora. Olha o aviãozinho. Tem um hominho lá dentro. Ah, meu Deus. Que legal. Não tem onde parar. É aqui, mas não tem onde parar. Os caras fazem um monumento e não tem um parqueio. Pode sacar. Onde está o monumento? É este. O que? É isso aí? Ah, meu Deus. Você queria o que, vem? É a primeira missa da Argentina. É um carro. Você queria o que? Um bloco de carnaval? Não. Quando estava o monumento, uma coisa. Uh. Muito grande. Não, é isto. Saca lá a foto. Ah, podia fazer de corretta. Eles pegaram um pau ali, cruzou e... E embaixo acabou a tinta. Nossa, gostava de fazer direitinho. Bonitinho as casas, adorei. Bonitinho, né? Eu não queria morar aqui, não. Vim pra cá fazer poupança. Quando a tropa aí de Fernão de Magalhães chegou aqui, muitos marinheiros estavam morrendo por falta de alimento, óbvio, doenças. E aí Magalhães achou que a terra fosse amaldiçoada. Então resolveu celebrar uma missa pra abençoar a terra. E aí foi a primeira missa na Argentina. Como eu já comentei, é o equivalente a Santa Cruz de Cabralha no Brasil. Lá foi celebrada também a primeira missa. E aqui na Patagônia foi a primeira missa no território argentino. O que se tornaria território argentino no futuro, né? Na época não era nada. Nada, nada, nada. Hoje o nosso destino é Rio Gajegos. 360km. Suave, hein? Suave. Espero que seja. Estou saindo aqui pra mais das 10 horas da manhã. Mas tranquilo. A quilometragem ela é curta. O sol tá se pondo às 8h30 da noite. Então a minha preocupação de motocar no escuro aqui na Patagônia não existe. Se você vier pra cá em janeiro, fevereiro, chove mais. Mas o sol se põe às 11h da noite. Eu me lembro que quando eu cheguei no Chuaia em 2012, eu cheguei no meu hotel era 10h30 da noite. Suaveíssimo. Saí, acho que, do meu hotel em Rio Gajegos umas 11h, meio-dia. Tranquilo. Agora é um pouquinho mais cedo. 8h30. Pela Puesta del Sol. Mas vamos embora. Até mais ver, Rio Gajegos. Voltamos antes do que você imagina. Arro San Julián. Essa depressão aqui é uma das sete grandes depressões que existem pelo mundo. Essa é a maior depressão que tem. Pra você ter uma ideia, aquele ponto ali tá 107 metros abaixo do nível do mar. Barro Gran Julián. Interessante, né? Muito. Imagina aqui. Olhando assim, nem parece. É. Isso aí é uma combinação de ações vulcânicas. Aqui tem muitos fósseis de dinossauro e também floresta petrificada. Encontram madeira petrificada de floresta pré-histórica nessa área aqui, ó. Ela tem... Mas não dá pra visitar. Não, não dá pra visitar. Só dá pra ver daqui. Sai lá, vai cavando que eu vou esperando aqui. Vai fundo que eu te aguardo. Tem 2.900 quilômetros quadrados de área. Essa depressão. É. Aqui a gente tá vendo um pedaço dela, né? Legal, né? Meu Deus, é um caminhão. Vamos sair antes do caminhão, bem. Legal, né? Piedra Buena. Eu tô aqui em Pedra Buena. E em 2012, como é a falta de experiência do ser humaninho, né? Em 2012 eu passei por aqui e eu tô a 125 quilômetros mais ou menos de Puerto San Julián. Aí eu passei por aqui, vi esse posto. Na época tinha uma janela lotada de adesivos. E aí eu passei ali na estrada e até pensei, né? Falei, putz, eu vou voltar lá pra colar um adesivo. Não pra abastecer. Só que eu tava com preguiça. Eu olhei no velocímetro, 120 quilômetros. Eu tava com uma Veistron na época. E dava 400 quilômetros de autonomia. E eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Vamos tocar. É só 360 quilômetros. Eu tô quase que na metade do caminho. O galão que eu tinha ajudado um camarada na noite anterior, eu tinha deixado no hotel. Porque eu falei, não preciso de galão. Minha moto é extremamente econômica, né? E aí, beleza. Passei batido nesse posto. E mais na frente tem uma plaquinha, Le Merchant. E eu falei, ah, eu abasteço em Le Merchant. Vamos embora. Acontece que Le Merchant é um hotel. Não é uma cidade, não é um posto de gasolina. Pensa no apuro. Pensa no apuro. Um vento desgraçado. Minha reserva abriu com 200 km. Abria com 350. E aí eu tive que tocar a 60 quilômetros por hora. Eu tenho essa foto que eu abasteci 20 litros e lá vai picos de gasolina. Meu tanque era de 21. Eu tinha milímetros de gasosa. E vindo pra cá eu me lembrei dessa história. Eu falei, não vou cometer esse erro de novo não. Ainda mais com a dona Helda na garupa. Não é não? Então já dei uma paradinha aqui. Já abasteci. Agora há pouco a polícia me parou. Pela primeira vez, eu acho que aqui na Argentina eu fui parado. Pediram meu documento. E eu fiz teste de bafômetro. E deu zero. É óbvio. A Helda ligou a câmera de trás. Mas acho que não pegou as cenas aí. Mas foi inusitado. E agora vamos seguir viagem. Que a gente ainda está no meio do caminho. Até Rio Gadiegos. Vambora. Vamos motocar. A dona Helda é feliz, ó. Aqui você. Está pegando aqui, ó. Já tem outra câmera. Sabia não? Esqueci. É? Hahaha. Hahahaha. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Dona El de Densas Que faz a mesa O garçom levar Olha lá Achou mais dois pratinhos Vai juntar E deixar organizado Oh, graças Fantástico Muito rico Riquísimo Amanhã estamos de Guata Bom Como? Amanhã ou tarde? Amanhã ou tarde? Eu sou muito educada Você é uma finesse Eu aprendi a arrumar minha cama Entendeu? A lavar a louça Que eu uso das pessoas Eu nasci pra servir Foi muito educada Foi muito bem educada Amanhã eu vou vir em jantar aqui Aí você toma o meu pedido É que eu não gosto também Eu tenho assim o toque Eu não posso ver com as organizadas sujas Eu só não piso nas linhas Porque você não é louca Não, porque eu tive que ter uma força mental muito grande Quando eu era adolescente pra parar com isso Porque eu pisava só nos blocos Eu não pisava nas linhas Você acredita que eu fazia isso? Se eu soubesse disso Eu não tinha trocado ideia contigo Isso é uma coisa muito importante Sério, aí eu fui assistir o filme do Jack Nicholson Aí você falou Caralho, sou eu É? Eu tava que nem o Jack Nicholson Porra, o cara sou eu O cara, ele fazia assim ó É, eu sei É Era de um em um Era só nos brancos Fudeu Fudeu, como é que eu faço? Como é que eu volto? Eu volto e dou a volta na esquina Fudou a calçada Não é o mesmo padrão Eu tava desse jeito Olha que loucura Rapaz, fiquei preocupado Tá vendo como eu era louca? Agora eu sou a pessoa normal Eu só arrumo o quarto do hotel E tiro Vai embora E arrumo A mesa pro garçom É, os pratos Os pratos É Retiro os pratos Bateria bonita Estamos aqui em Rio Gadiegos Nosso dia de folga Eu gosto sempre de Dar três dias de motocada E no quarto dia eu paro Ou pra descansar simplesmente no hotel Ficar assistindo Na televisão Fazendo uma preguiça Acordando mais tarde Embora não consigo Ou fazendo turismo E aqui em Rio Gadiegos Tem algumas coisinhas interessantes pra visitar Vou levar a Dona Helda pra ver agora A casa de Los Peregrinos É a primeira construção Aqui de Rio Gadiegos É um mini museu Eu espero que hoje o Domingão esteja aberto Aqui ó Museu de Los Pioneiros Casa Parise Atenção ao público De lunes a lunes Das dez às vinte Então tá aberta Será? Mas por que que é coitinha? É não, mas é porque ela faz o climinha Vamos ver? Vamos dar uma olhadinha ali pelo lado né? Já se faz com o quadro Canta o imno por primeira vez E se encontraron Um entre techo Está feito por Rafael Número dos anos 1919 Onja de los beiden É quebra Nunca de todo um pouquinho aqui pode observar este escritório quando estava em casa agora vamos que interessante que interessante a mesma mesa a mesma mesa e ali era o hospital lindo sim sim e este é o hospital este era um consultório aqui temos todos os elementos do Dr. Benigno Carro que também foi um médico do território Benigno Carro é um español que exercia todas as especialidades ele era muito inmunitário porque fazia os partos para o homicidio ele foi o primeiro cirurgião o médico generalista porque era o pediatra o medicólogo o cirurgião o oftalmólogo e todos os cirurgiados muito bom do que é o tipo que era um que era isso que era um todo mundo com todas assobeis que eles foram discutindo com todas assozuras ou com todas assozuras com todas assozuras Boa noite. 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 tudo chegava pra ele, até perfume é, mas você viu ela falando, tudo passava por aqui, porque não tinha porto ia até Punta Arenas, e de Punta Arenas vinha pra cá de transporte de carreta, de charrores, de charrete passava por aqui, olhava pra cidade, mas não descia não descia se há mais dias de viagem, vai precisar retornar ai meu Deus como era diferente isso é o início da civilização é o início das coisas é, no início é tudo isso não acontece rápido não é só na noite para o dia, mas como era bem feio umas malas de cor uns utensílios de selo tudo pesado banco de madeira maciça, as cadeiras tudo feito pra durar nossa, feito pra durar a vida inteira também vou levar ela no pátio ferril é um clube de ex-funcionários da ferrovia aqui do sur que tem umas locomotivas velha lá, jogada se parece um pouco com um cemitério de trens lá em Bolívia lá em Salar do Iune bom o museu ferroviário está fechado mas deu para dar uma uma zig-zagueada ali pelas locomotivas abandonadas é triste ver esses maquinários assim abandonado podia estar num museu legal né cara reformado mas do jeito que está deteriorado aqui é é o oceano atlântico dá uma aresia que vai comendo aí todo o ferro vai derretendo tudo com o tempo não é triste mas como tem um grafite lá em Salar do Iune no cemitério de trens la vida es así tudo acaba vou também levar a Dona Hilda na catedral de Rio Gajigos que é bem peculiar isso aqui é a catedral de Rio Gajigos felizmente ela está fechada hoje mas o que ela tem de peculiar é que ela é uma igreja de madeira revestida de lata como muitas construções aqui na Patagônia são a lata ela protege de ventos ela segura muito mais o vento e também o calor interno a calefação dela é bem melhor e essa catedral aqui é bem pequenininha bem pequenininha e todinha revestida de zinco infelizmente está fechada hoje mas eu tenho imagens dela de 2012 dá uma olhadinha aí pra você ver como é que ela é por dentro bem interessante a decoração desse restaurante é muito legalzinho eu gosto de restaurante com um monte de quinquilharia pra você ficar olhando e aí e aí e aí e aí bom estamos à luz do dia aqui mas já são oito e poucos da noite o sol aqui na Patagônia nessa época do ano se põe às oito e meia e a gente tá indo jantar agora no mesmo restaurante de ontem comida excelente atendimento top ambiente show preço barato eu aqui meu amigo na classe média alta tô preocupado de voltar pro Brasil porque eu tô sendo o rei aqui tô comendo e tô bebendo muito bem um restaurante melhor que o outro não é bem um melhor que o outro sem brincadeira eu tô podendo e a gente reservou uma mesinha especial pra gente hoje e tamo indo pra lá e passamos agora a tarde com nosso amigo William que é de Floripa paulista mas residente mas já tem um sotaquinho manezinho e também tá indo pra Ushuaia tá com uma Versys 300 e a gente já vem se falando há uns dias aí pelo WhatsApp pelo Instagram e já nos encontramos já passamos a tarde aí tomando cerveja e agora vamos jantar vamos passar mais alguns momentos juntos trocar ideia da risada contar história isso é muito bom é muito bom gosto muito de de encontrar os amigos que acompanham a gente nas redes gosto muito de conhecer gente que não sabe quem nós somos o Zeca e a Fran não faziam ideia não faziam ideia acho que ainda não fazem porque não são antenados em internet não, não elas não ligam pra isso é um poema do caso do Monte Andrade é sendo a terra redonda um dia nos encontraremos com certeza é é muito legal também encontrar gente que não sabe quem nós somos não sabe do nosso trabalho né não tô me colocando aqui numa posição de oh não 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 sabe quem a gente trabalha é é isso é isso aí mas também é muito gratificante quando a gente encontra um um amigo que acompanha o trabalho que que segue nossos vídeos assim ela os acompanha é eu gosto de transceder essa essa parte do virtual pro pessoal é muito gostoso eu também eu gosto muito é legal é legal é muito legal e aí passamos já tarde agora parte da tarde tomando uma cervejinha rúbia rúbia não rorra e eu tomando minha é água saborizada pera pera chique é é é nunca conheci gente legal tomando leite mas essa aqui quebrou o paradinho é tudo nossa está aberto a rostos fechou o restaurante pra gente hoje perito muito simpático você você muito simpático sim perito 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 muito simpático gostoso chama o uber né aqui do lado não a gente a gente leva ele aqui é salimento o teu hotel é na nossa rua não é? é na mesma rua a sua rua qualquer então siga o guia eu vou seguir o guia siga o guia siga o guia eu tenho essa situação que eu tenho que seguir com a roste que eu tenho que ir e se eu tenho que ir na minha rua com a roste a gente leva ele com a roste e se eu não entendi a Roste